Minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia. Leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que neste momento não ressoie. Eu peço por favor que adaptem, tá bom? Gratidão imenso a todos vocês inscritos no canal pela confiança, tá certo? Se você é novo e nova, convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom minha gente? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, deixem o like de vocês, comentem, tá bom? Que me auxilia muito dentro da plataforma, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tá? E quem quiser, né, torne-se membro do canal para apoiar o meu trabalho. E vamos que vamos. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de fevereiro. Qual a energia, Tarot? Bora, meu cigano, op-te-á. Salve o povo cigano, salve a sua força, salve a sua egrégora. Vamos que vamos. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia. 10 de Copas. Vamos lá, o que mais? Porque o 10 de Copas, ele pode ser... Hum, 6 de Ouros. Bom, aqui temos, nesse mês, eu acredito que vocês firmando, tá? Por conta do 10 de Copas, né? Mas vocês firmando aqui um relacionamento que realmente existe aí reciprocidade, existe realmente uma troca. O que eu sinto aqui é ou é alguém ou são vocês, tá certo? Que estão nessa energia. Existe alguém aqui que realmente quer ter com vocês um relacionamento mais sério, quer estreitar. Me vem algo como estreitar os laços com os escorpianos e escorpianas. De alguma forma, né? Ou vocês, ou alguém aqui, porque a gente tá falando de 10 de Copas, né? Existe alguém na energia de vocês que quer entregar ou tem uma reciprocidade, ou seja, tem uma entrega mútua aqui. O que mais? Vamos falar mais. Rainha de Paus. Ares, Leão e Sagitário. Então, assim, não se apegando aos signos, mas aqui existe realmente as de Copas. Eita, gente, o que tá acontecendo aí? Eita! Rainha de Copas, 3 de Ouros, Rei de Paus, Cavaleiro de Paus. A carta do Louco, Cavaleiro... Olha, o negócio aqui é o seguinte, tem energia aqui de conquista mesmo, tá? Tem energia de gente querendo iniciar realmente algo com vocês, se atirarem sim de cabeça, tá? Querendo se aventurar aí nas emoções com vocês escorpianos e escorpianas. Querendo sim construir algo, é algo que tá no início, né? Porque a primeira carta no fundo do Márcio era o As de Copas. Então, me mostra que é algo que está, digamos assim, um sentimento que começou a brotar aqui, né? Tem alguém que se sente aqui bem realmente na energia de vocês, tá certo? Como também, óbvio, pode ser alguém, de repente, com quem vocês já se aventuraram, vou trazer dessa forma. E talvez aí, esta pessoa, este homem ou esta mulher tenha aqui amadurecido. Mas o que eu sinto muito na energia de vocês é que sim. Existe alguém que está querendo manifestar vocês escorpianos e escorpianas, tá? Está querendo manifestar um relacionamento sério aqui, tá certo? Até pedido de casamento aqui nós temos. Até casamento. Até casamento aqui mesmo. Aqui tem pessoas na energia de vocês querendo, como é que fala? Formar família, entende? Entendendo, de repente, que relacionamento é uma via de mão dupla. O que eu sinto aqui é uma energia aqui de troca. Então, parece que da mesma forma que vocês sentem, esta pessoa também sente, também sente, tá certo? Então, pra mim aqui, minha gente, como óbvio, pode ser também vocês selando aqui, firmando contratos, né? Mas como a gente abre com o Dez de Copas, ele fala muito dessa parte da estabilidade emocional, vamos dizer assim, do enlace, né? Do relacionamento que ele chega num patamar, num grau de ter mais maturidade, vamos dizer assim. Entende? Então, eu sinto alguém aqui na energia de vocês que realmente quer entregar vocês. Alguém realmente quer manifestar. Rainha de Pausa é manifestação. É uma pessoa que é muito mais... Ele ou ela aqui tem uma mente mais aberta. É uma pessoa que é muito mais espiritualizada, espiritualizada. É alguém que acredita nesta conexão. É um brotar de um novo sentimento aqui. Adapta o momento de vocês aí. Mas, de primeiro momento, o que eu estou sentindo é que esse mês de fevereiro tem gente, sim, querendo estreitar os laços com vocês. Não tem nem o que falar. Não apeguem-se a signos, porque tem touro, virgem, capricórnio e também tem câncer, escorpião e peixes. E tem a rainha de Pausa, Ares, leão, sagitário. Mas eu sinto realmente alguém tentando manifestar vocês. E, assim, essa pessoa espera que vocês entreguem o mesmo que ele ou ela quer dar. Tá certo? Porque o que eu sinto aqui é que alguém acredita que realmente vocês seriam o parceiro ou a parceira ideal. Entende? Eu sinto uma energia muito leve aqui. Alguém que é muito conectado com a espiritualidade, que traz esse caminho, sabe? Ou é alguém que realmente tem uma energia positiva, uma vibe positiva. Entende? E o sagrado feminino, independente de homem ou mulher aqui, é o elemento fogo. Então, é como se a chama desse sentimento, entendeu? Movimenta essa pessoa. Movimenta. Bom, vamos lá. Signo de escorpião. Sol, lua. Eita. Ascendente, vênus e júpiter. Carreira profissional. Vamos lá. O que mais? A carta da morte. Sete de espadas. Bom, aqui já me fala do seguinte. Vocês passando por uma transformação. A parte profissional de vocês, né? Passando por uma limpeza que profunda. Então, pra mim, é muitos de vocês, dentro de um cargo, dentro de uma empresa, ou até mesmo buscando, aqui eu sinto que são escorpianos e escorpianas, buscando um objetivo, um propósito. É isso. Um propósito. Porque a carta da morte fala de alguns escorpiões e escorpianas saindo. Tá? Saindo. Vocês vão se desligar realmente até aqui, de forma muito profunda, de um local de trabalho que vocês estão, que vocês se encontram. Entende? Vocês vão deixar muita gente pra trás. Inclusive, vocês, aqui vai ter pessoas que vai ver vocês renascendo. Gente, aqui vai ter gente. Vocês precisam ficar atentos com relação a isso. Mas o que eu sinto aqui é que vocês, escorpiões e escorpianas, vocês estarão, estão entrando numa fase do profissional de vocês, independente do que é que vocês trabalham, né? Ou da decisão que vocês estão tomando, ou estão querendo tomar, né? Ou talvez aqui vocês até, de repente, começando aí a trabalhar no negócio próprio de vocês. Sabe o que eu sinto aqui? Que pessoas que, de alguma forma, desacreditaram de vocês, de pessoas que não apoiaram vocês, de alguma forma, essas pessoas aqui vão suplicar a ajuda de vocês. Pra mim, tem muito minha energia de súplica. A Carta da Morte fala de uma transformação na carreira profissional, no campo profissional, na carreira profissional, no que é que vocês estão envolvidos, no que é que vocês estão buscando, tá certo? Independente do que é que vocês estão buscando, eu sinto uma transformação muito profunda dentro dessa área. Muito profunda. E aí, o Sete de Espadas é justamente isso. São pessoas que vão ver vocês em evidência. Você percebe que aqui, ó, tem as pessoas aqui, né? Essas figuras estão aqui, ajoelhadas e suplicando. Então, é como se, gente... Olha, eu vou falar pra vocês que é uma energia até meio que estranha, mas tem gente aqui, realmente, que vai se ajoelhar. No pé de vocês. Vai. Vai se ajoelhar. O Sete de Espadas fala de gente que foi maliciosa, gente que tentou atrapalhar, que mais? Ou que está tentando... Estou falando. As de Ouros. Seis de Paus. Meu Deus do céu! Aqui é uma oportunidade, vocês recebendo, tendo a oportunidade de sair vitoriosos. Existe algo que é entregue a vocês, dentro do profissional de vocês, dentro de algo que vocês estão planejando, porque Sete de Paus também fala de negócio próprio, fala de comércios, né? Fala de projetos também. Então, eu sinto que vocês estão passando por essa energia. Né? Estão passando num momento de limpeza profunda. Você está entendendo? E aqui, sim, vai ter pessoas que, de alguma forma, vai tentar atrapalhar, tá? Se é uma nova oportunidade, eu vou dizer assim, de repente, vocês subindo de cargo, aqui vai ter gente tentando atrapalhar essa subida, essa proposta, essa oportunidade, porque a gente tem Sete de Ouros, né? E o Sete de Espadas caminha para o Sete de Ouros. Entende? Então, ou são pessoas que estão vendo que vocês terão vitória e êxito, o reconhecimento, e vai tentar atrapalhar. E se não é isso, se é você, de repente, no seu comércio, se é, de repente, você trazendo, querendo trazer um projeto à tona, aqui vão ter pessoas que, de alguma forma, vão ser duas caras. E por quê? São oportunistas. Então, vai ser gente que vai se mostrar bom samaritano e, sabe, boa samaritana para vocês. Você está entendendo? Sabe por quê, minha gente? Porque essas pessoas que estão ao redor de vocês, estão tentando, de alguma forma, atrapalhar algo, sabe que vocês vão sair vitoriosos lá na frente. Aqui tem o reconhecimento. Aqui tem, depois de muita labuta, sabe? Depois de muito colocar a mão na massa, depois de muito se esforçar, vocês têm no reconhecimento a oportunidade merecida. A oportunidade merecida. Tem pessoas do signo de escorpião que estão saindo de uma energia turbulenta, e aqui eu estou falando energético mesmo, de uma energia turbulenta ao que se refere ao campo profissional e entrando em uma caminhada mais, eu vou dizer que com menos pedras, sabe, no caminho para vocês tropeçarem. Então, eu sinto realmente você saindo de algo que fica toda hora subindo e descendo, que estão oscilando e entrando realmente numa linha mais contínua, né? Mais contínua aqui, né? Ainda tem as pedrinhas? Tem, mas é algo aqui mais contínuo. Para vocês que estão buscando novas oportunidades no mercado de trabalho, vocês terão oportunidades sim, e se tiver aqui disputa de entrevistas, vocês também sairão. Então, a vaga é de vocês, tá certo? Para vocês que, de repente, estão buscando trabalhar em um negócio próprio, né? Em um projeto, aqui também fala de vocês tendo... Ah, é assim, escorpião. Tudo o que vocês decidirem fazer no campo aqui do profissional de vocês, da carreira de vocês, vocês terão sucesso. Isso aqui é muito claro para mim. Vocês terão sucesso. Mesmo que existam pessoas, de repente, ao redor de vocês, ou pessoas que tentem atrapalhar, ou pessoas que tentem ser oportunistas em volta a vocês, entende? E vocês tendo êxito. Então, isso daqui é o seguinte, qualquer coisa que você, escorpião, escorpiana, escorpiano, determinar, porque aqui é determinação, então, eu determino, certo? Que eu vou fazer tal coisa, e eu vou ter a vitória, é certeza, é líquido e sueto. Vai. Vai, vai com fé. Signos que possuem aqui, escorpião, né? Bem forte. Libra, gêmeos e aquário, touro, virgem e capricórnio, e... Ares, leão, sagitário, oito de paus. Ou seja, aqui é muita, é movimentação, né? Uma energia de movimentação. São situações inesperadas acontecendo que vocês não estão nem vendo, ou que vocês não vão nem ver, porque é como se vocês estivessem tão ocupados, focados no que vocês querem, que as coisas estarão acontecendo, e vocês não vão nem perceber que as coisas aconteceram na vida de vocês. De tanto que vocês estavam aqui focados e focadas. E o oito de paus, ele também me remete à espiritualidade, porque, né, elemento pau também está atrelado ao campo espiritual. Então, aqui é a espiritualidade movimentando a energia para que vocês, né, tenham êxito em qualquer coisa que vocês almejem na vida de vocês. Gente, vai. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé, porque vai dar bom. E eu gostei. E eu vou falar, aqui, é vocês aqui, no profissional, gratidão, se dando bem, é vocês aqui no... Vocês não têm evidência. vão estar em evidência. Não está chamando a atenção aqui. Certeza. É gente querendo, sei lá, querendo ter relacionamento sério, é gente querendo, de repente, até querendo voltar aí com vocês, tá certo? E agora querendo ser mais, ser mais recíproco, recíproco, vamos dizer assim, ser mais justo, sabe? Tem aqui uma energia assim também, mas eu sinto que vocês estarão em evidência. Em evidência. Pode apostar. Pode ter certeza. O que vai ter de escorpião, escorpiana aqui, chamando a atenção, não é nem brincadeira, porque vocês vão estar, vocês vão estar tão bem, tão bem. Olha, eu não sei nem como dizer pra vocês se é a energia de vocês. Não sei. Eu estou aqui sentindo essa energia, sentindo mesmo. Financeiro dos escorpianos, escorpianos, mês de fevereiro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. 10 de ouros, 9 de copas. Então, aqui, me fala do que? Da cautela, tá certo? Porque essas duas cartas, elas vieram de alguma forma invertida aqui pra mim. Então, veio assim, 10 de ouros com 9 de copas. Então, o que que me diria aqui? No sentido de vocês terem cautela com relação ao lidar, tá certo? Com o financeiro de vocês. Para que você, o que que é muito isso daqui, gente? É o ser, o inteligente, né? Então, eu sei onde eu invisto o meu dinheiro, tá certo? Porque o 10 de ouros, ele ainda fala de, é, vocês, para vocês, terem a estabilidade financeira, vai ser preciso que vocês tenham sabedoria para, eu vou dizer que, direcionar, investir, lidar com a energia do dinheiro, tá certo? O 9 de copas invertido, ele também não me vem, porque são duas cartas que ali são positivas. Perdão. Então, o 9 de copas invertido, ele me fala do que? Ele me fala do controle. do nosso controle, da forma como nós nos sentimos, certo? É como se tivéssemos que tomar cuidado, de repente, com um excesso de vaidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui, realmente, tem pessoas, o signo de escorpião, que vai mudar de vida, da água para o vinho, sim. Então, me vem uma coisa assim, de repente, nós tomarmos, cuidado que eu também sou escorpiana, gratidão, Senhor, eu recebo essa energia. Gratidão, povo cigano, opi, tchau, salve o povo cigano, salve a sua força, salve a sua egrégora. Então, isso aqui, para mim, me vem mais com um certo alerta. Você está entendendo? Com um certo alerta. Porque, é como se dissesse que, se essas cartas estivessem na posição normal, nós agiríamos de que forma? Nós teríamos aqui, de repente, um pouco mais para frente, a gente entrando na nossa estabilidade financeira, e essa energia mexendo com a gente. Entende? O nove de copas, não que é para a gente ficar se escondendo, não que é para a gente não fazer as coisas que a gente quer, não comprar o perfume, a roupa, enfim, a viagem e tal, mas é para a gente tomar cuidado. Entende? Me vem uma energia apenas de cuidado. Porque, realmente, eu sinto vocês entrando numa maré mais tranquila. Então, é como se diz assim, agora não é o momento, escorpião e escorpiana, de você, de repente, gastar, vamos dizer assim, de forma exorbitante. Você está entendendo? Ou seja, deixar o teu emocional, porque o dia ele mexe, lógico, com o nosso emocional, é óbvio que mexe com a nossa autoestima, porque, né, a gente está melhorando de vida, né, e é algo assim que galgamos tanto, que quando a gente alcança, né, a gente fica, eita, nossa, então, me viria mais com este alerta, porque, que, realmente, eu sinto que vocês entram numa energia, mas, numa maré, mas, realmente, aqui, mais calma, no financeiro de vocês. Mas, agora, é o momento da maturidade, de saber investir, e direcionar essa energia, para que possa ter mais aqui, a estabilidade financeira, e controlar essa parte aqui, da nossa vaidade, entende o que eu quero dizer? me traz mais uma carta, Tarô, por favor. Ó, 10 de paus. Então, é, é como se, sabe que me veio aqui? É, é pra gente, de repente, pra vocês, não se preocuparem, por que do 10 de paus invertido? Me traz mais uma carta, Tarô, me clarifica, a carta do mar. O que que eu sinto aqui? A carta da temperança, fundo do mar. Que, essa, essa parte aqui do nosso financeiro, ela, a gente vai conseguir as coisas, de forma muito mais fácil, entre aspas. Né, a gente vai conseguir, é, construir esse nosso financeiro, com muita mais, com muito mais leveza, de forma realmente mais fácil. Porque a gente está na energia do mago, no nosso financeiro, ou seja, nós estamos manifestando isso. Certo? A partir do momento que a gente manifesta, e a gente tem o poder da iniciativa, e o mago, ele é aquela criatura qual, trabalha com a energia do, do atrair, né, do manifestar, do se conectar, ele usa, tudo que ele tem ao redor dele, principalmente, o poder dele, com o universo, e, digamos que nós estaremos, aqui, num, um imã de dinheiro. Então, ele vai entrar na nossa energia, né, na energia de vocês, de forma muito mais fácil. Digamos que os escorpianos e escorpianas, não precisarão fazer, tanto esforço, para poder ter esse dinheiro. Certo? Só que o mago, ele no lado, embora ele esteja aqui no positivo, ele no lado sombra dele, ele traz uma energia de procrastinação. Então, é como se dissesse que, nós estamos, por isso que vem como um alerta, porque parece que a espiritualidade, já está querendo, nos alertar, de que, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, e eu acredito que não demora muito, porque a gente tem a carta do mago, e a carta do mago fala em torno de um mês, trazendo com, né, tempo, um mês, daqui a um mês, provavelmente, a gente vai, já vai começar a ver, que a nossa caminhada, ela está realmente mais leve, que a gente está tendo muito mais facilidade, de ter a entrada de dinheiro, da energia do dinheiro na nossa vida. O que que eu estou sentindo aqui? Que a espiritualidade está nos preparando. Olha que interessante. Nos preparando para este acontecimento. Porque senão, o que que pode acontecer aqui? A gente pode, é, meter os pés pelas mãos. Você está entendendo? O 10 de pausa invertido, para mim, ele vem como uma energia de que, a gente precisa lembrar, sempre, do quanto nós galgamos, para chegarmos em um patamar X. Certo? Porque o 10 de paus, ele é o fim de um ciclo, o fim de uma jornada, o fim de, de um, né, uma caminhada árdua, que nos trouxe muito peso. Então, para mim, isso aqui vem muito como alerta. Tipo assim, escorpião, a sua vida, ela está mudando. Aquilo que para você era muito, de repente, trabalhoso, vai se tornar um pouco mais fácil. As coisas vão começar a chegar na sua mão, de forma mais fácil. Onde você, não vai precisar, não vai precisar medir tanto esforço. Porém, contudo, todavia, é preciso que você, desde já, aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com essa energia. Você está entendendo? Então, para mim, aqui vem muito como um aviso da espiritualidade. Tipo, a espiritualidade está nos preparando para este evento. Porque eu tenho seis de paus aqui. E o seis de paus, minha gente, é as pessoas vendo vocês brilhar. É as pessoas vendo vocês saírem vitoriosos e vitoriosos. É o reconhecimento do teu trabalho, que você sempre trabalhou, e teve gente que tentou de alguma forma atrapalhar, e você continuou. Gente que tentou te lascar, que tentou te ferrar, que tentou atrapalhar teu caminho, e você continuou, e você não desistiu, e você foi lá, chorou, levantou, você está entendendo? Adapta o momento de vocês. Energias envolvidas no financeiro. Touro, virgem, capricórnio, câncer, escorpião, peixes, hádes, leão, sagitário, e energia que está muito forte, como o culto tem a carta do julgamento, ou ser gêmeos, e virgem aqui. E como o culto tem a carta do julgamento, que fala do quê? Um novo ciclo na área financeira dos escorpianos, escorpianos, escorpianos e escorpianas se inicia. Seguimos. Bora. Área amorosa. Vamos lá. Minha gente, eu senti uma energia muito gostosa aqui. Rei de copas. Temos aqui alguém, na energia de vocês, de espadas. Um rei de copas, vamos ver o que mais. Rei de espadas. O que eu falei para vocês, que vocês estarão em evidência? O que mais? Três de ouros. Existem duas pessoas, independente de rei ou rainha, independente de homem ou mulher. Temos dois reis aqui, rei de copas, rei de espadas. Tanto pode ser uma pessoa de câncer, escorpião, peixes, ou líbio, gemas e aquário. Pode ser que sejam duas pessoas individuais, como também uma pessoa que tenha ambas as energias, que traz uma maturidade emocional, uma maturidade racional. O que é isso? O certo daquilo que sente, o certo daquilo que quer. E o que essa pessoa quer? Três de ouros. Construir realmente uma parceria com vocês. Estamos falando de amoroso. Então, é alguém aqui que quer falar dos sentimentos, aqui tem uma conversa, tá? Aqui tem vocês conversando. Valete de espadas, três de paus, quatro de ouros, a carta do diabo, cavaleiros de espadas. Aqui existe realmente uma atração, um desejo aí pela escorpiana e pela escorpiana. É como se realmente alguém viesse aí à luta. Porque essa pessoa ficar pensando com... Vocês dois, vocês duas, né? Independente, adapta a energia, lá no futuro presente. Aqui tem alguém criando coragem, tá certo? E parece que é alguém que é apegado, e apegada a esta ideia, ok? De de repente querer construir algo com vocês aqui, sim. E o valete de espadas, é a abertura de comunicação. O que que eu entendo aqui? Que realmente existe uma conversa que venha a acontecer. Por alguém, um homem, uma mulher, independente de quem, né? De qual é a energia, que traz realmente esse contexto, certo? Tanto o sagrado masculino dele ou dela, independente, traz uma maturidade emocional e uma mentalidade, certo? Uma mente mais afiada que uma mente equilibrada. Então, o que que me traz, me dá a entender? É alguém que tem, acredito que é a junção dessas duas energias, ok? Então, é certo daquilo que eu nem falei, certo do que sente e certo do que quer. E o que que esta pessoa, ele ou ela, quer com vocês? Construir algo. porque 3 de ouros fala do vamos conversar a respeito de uma situação onde você fala, eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto e a gente, né? Então, é como se essa pessoa acredita que o que ele ou ela tem para te dizer é de grande valia, da mesma forma que acredita que o que você, né? O que vocês, tenha pra falar pra ele, de repente, também seja de grande valia. O que eu sinto aqui que é um homem ou uma mulher que traz essa maturidade, pode ser alguém em torno dos seus trinta e poucos, quarenta e poucos anos, tá certo? Mas eu sinto que é alguém realmente que já traz aqui uma bagagem, tá? Uma bagagem, principalmente o rei de espadas, né? Traz uma bagagem, já vivenciou situações onde passou por uma, tem uma história, por isso deixei o amadurecimento, tá certo? Como a gente está falando aqui de parceria amorosa, então, é alguém que realmente quer dialogar, parece que a conversa vai ser como se fosse meio que um contrato, né? E aqui, lógico, pode ser que vocês, de repente, realmente venham a se juntar com alguém, a se envolver realmente com alguém, e aqui também se tornando uma parceria de negócio, sim, pode ser que vocês venham a trabalhar juntos, sim. Como também pode ser que as coisas aconteçam a partir de uma oportunidade que é ofertada a vocês, então, pode ser que esta pessoa, ele ou ela, de repente venha conversar com vocês sobre negócios, eu estou cruzando a energia aqui, sobre negócios, ok? E, por conta deste contexto, as coisas acontecendo num diálogo sobre, de repente, um trabalho, um projeto, e tendo aqui, pendendo aí para algo mais sério, que é um relacionamento amoroso, ok? E vamos lá, sigam-nos envolvidos, como eu falei aqui, câncer escorpião peixes, libra gêmeos e aquário, touro virgem capricórnio, adapta o momento de vocês, ok? E vamos lá, com baralho cigano, baralho da minha amiga e consulente, depois eu vou colocar no campo comunidade, o endereço, tá bom? Caso vocês queiram adquirir. Conselhos para os escorpianos e escorpianas, mês de fevereiro, sol, nossa, estou até, estou numa energia tranquila aqui, gostei dessa leitura, geralmente nossas energias tendem a ser mais tensas, né? Na realidade, eu não estou sentindo tensão na leitura do escorpião dessa vez, não. Estou sentindo uma energia muito mais leve, sério. Conselho para os escorpianos e escorpianas, baralho, bora. A mulher, podemos estar falando, né, de vocês, como consulente, como também de alguém, mas como é conselho, então seria de vocês, tá certo? Então tem alguma coisa aqui a ver com relação ao feminino. A oportunidade, porque a gente tem os trevos, é para vocês olharem as oportunidades com carinho, tá? É isso. Porque a mulher com os trevos me fala de oportunidades. A carta que caiu foi a carta do buquê. A carta do buquê fala do quê? presentes, alegrias, felicidades. Aqui, ah, tá. Aqui tá falando para que vocês se abram, né? Eu não ia pegar essa carta, mas por fim, por algum motivo, eu tive que pegar. Não foi à toa a carta da árvore no fundo do maço que fala da ancestralidade. Por isso que eu peguei a carta do buquê. Porque eu fui, de alguma forma, direcionada, né? Então, assim, aqui fala do seguinte, minha gente, de vocês, escorpiões e escorpianas, se abrirem as oportunidades. Tá certo? A mulher, independente de homem ou mulher, tá? Vem como sendo uma energia. O que que seria essa mulher, então, para um homem? Fernanda, seria abrir o campo emocional. Se abra para novas oportunidades, no sentido de ser, de repente, um pouco mais amoroso, um pouco mais amorosa. Você tá entendendo? Se abra para vivenciar coisas boas e novas na sua vida. Se abra para vivenciar o que é lindo. Se abra para poder... É a oportunidade. Então, vai ganhar presente aqui. Então, receba esse presente, entende? Então, se abra para isso. É nesse sentido aqui que eu tô querendo dizer. Se abra para as oportunidades, que estão surgindo no caminho, tá certo? Que vão trazer muita alegria. Que vão trazer satisfação. Aqui, realmente, vai ter escorpiões e escorpianos e escorpianas que vão ganhar aqui presente. Então, vão ganhar presente. Tá certo? Então, se permita vivenciar isso. Se permita. Entende? Aceite e agradeça. É isso. Tá certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês é signo de escorpião. Inscreva-se. Não deixe o like de vocês. Comente e compartilhe. Dei todas comigo na descrição dos vídeos, tá certo? Torne-se membro, hein? Até!